E atenção, atenção você que tá comigo no Balanço Geral, sábado agora tem mais uma edição do Balanço Geral nos Bairros. É a última edição de 2023, vai ser no dia 16, lá na Praça da Feira do Jardim Curitiba 2, a partir das 8 horas da manhã. E quem vai trazer mais informação pra você é a Patrícia Piazza. É isso mesmo, viu? Balanço Geral nos Bairros, edição número 153, porque é um sucesso. A gente tá aqui, olha só, na Praça da Feira, na Avenida do Povo, Jardim Curitiba 2, região noroeste da capital. A estrutura já começou a ser montada, porque a festa tem data marcada. Anota aí, próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, tá todo mundo convidado. Convite especial pro pessoal da região noroeste aqui de Goiânia, mas quem quiser pode chegar. Vai ter prestação de serviço, muita música boa, música ao vivo. Nossos apresentadores e repórteres também estarão por aqui pra receber o público. E claro, cinco super prêmios. Quem não quer ganhar um prêmio desse perto do Natal ainda, olha só. Um caminhão de prêmios da Irmão Soares. Um enxoval dos sonhos oferecido pela Enxovais Bem Me Quer. Uma bolsa de estudos EAD da Uni Evangélica. Show de prêmios da Nacional G3, com muitos móveis eletrodomésticos pra mobiliar a casa mesmo. Um ano de compras grátis no supermercado, está tico pra encher a dispensa e não ter preocupação durante um ano. Pensa só ganhar um prêmio desse, gente. Pra participar, pra concorrer é muito fácil, basta preencher o cupom, deixar numa loja parceira. Ou então no dia mesmo, chega mais cedo, preenche ali quantos cupons você quiser, coloca na urna. E é só cruzar os dedos aí pra quem sabe tirar essa sorte grande. Todo mundo convidado, vou repetir aqui, data e horário, que é pra você não perder. Próximo sábado, a partir das 8 horas da manhã, aqui na Praça da Feira, no Jardim Curitiba 2, região noroeste da capital Balanço Geral, nos bairros. Viu? Você não pode ficar de fora dessa festa. Eu volto com você. É isso aí. Então, sábado, a partir das 8 horas da manhã, você vai ter aí, é super festa, a última edição do ano, né? Última edição de 2023, lá no Jardim Curitiba 2. É isso aí. Obrigado.